Salve, salve família, belezinha com vocês, galerinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando para trazer mais vídeos de Free Fire Hoje, galerinha, dia 10 de maio, mano, ontem foi o dia das mães, deseja ir atrasar Feliz dia das mães a todas as mães aqui que acompanham o nosso canal E a todas as mamães de vocês, né, cara, que vocês estão assistindo o vídeo Galerinha, faz um tempo que eu não trago o vídeo de Free Fire Estamos chegando aqui de volta com os vídeos de Free Fire, com as novidades do dia Então hoje, dia 10 de maio, segunda-feira, estamos de volta com as novidades do vídeo E já vamos entrar aqui já no Free Fire Galerinha, já peguei meu mestre E você, já pegou seu mestre, mano? Comenta aí embaixo se você pegou, mano, eu peguei no segundo dia Mas vamos lá, o que interessa, mano, Farra de Colecionadores, cara É um novo evento que chegou aqui, que é um novo que não é tão novo, né, mano Esse evento já veio e agora ele retornou com uma premiação diferente Onde está chegando aí, né, mano, muitos youtubers mostraram essa skin aqui da picape, né A da nossa silveradozinha azul aqui, ó Chegou ela, com uns detalhes de fogo Chegou essa bandana, chegou a katana, chegou o gelo do cobra Que já foi pela terceira vez que ele está voltando, né Chegou esse emote aqui também, tá, que já veio também, está retornando agora E também, além do facão também, que já veio e está retornando agora também Então tem muita coisa aqui que está retornando agora, tá Com exceção dessa picape aqui que é novo e dessa katana O resto tudo já está voltando agora de novo Estou gravando esse vídeo para a parte da manhã E vamos entrar aqui para a gente ver como é que funciona o evento, né É um evento muito bacana, muito fácil Por enquanto parece que está sendo fácil Não vai dar para eu girar ele porque eu estou sem diamante Estou com um diamante só Mas vamos ver aqui a premiação que tem aqui Então tá, o prêmio principal é a katana O secundário é a picape azul, que é a skin da picape Desverada aqui, nosso azul, só com essa chama de fogo Além da bandana, essa bandana que já veio também Aqui, ó, já possui, né, que eu já tenho esse giro Eu já possuo isso aqui Agora ficou mais bacana porque aparece aqui O que a gente já possui e o que a gente não possui, né, mano Isso é muito bom, né Porque fica mais fácil para a gente saber aí Porque muita gente às vezes não sabe o que tem E já acaba girando e pegando a mesma coisa E agora está aparecendo aqui A vantagem desse evento aqui que eu notei É que a gente está ganhando um giro, né A gente tem um giro gratuito Vamos ver aqui, ó A data do evento começou hoje, dia 10 de maio E vai até o dia... Vai até o dia 16 de maio, galerinha Eita sono, mano Dia 10 de maio até o dia 16 Então são seis dias que você tentar gerar esse evento Existem três tipos diferentes premiações O prêmio singelos, prêmios colecionáveis E os prêmios especiais, mano Então são três categorias de prêmios Isso é muito interessante você prestar atenção nessa parte aqui, cara Para você depois não se arrepender de ter gastado um diamante aqui Vamos lá, todos os prêmios O que tem aqui nos prêmios? Os prêmios especiais a gente tem aqui a katana Tsunami Temos aqui o jipe calor de verão Que não é um jipe, né É uma picape, mas não sei por que eles colocam de jipe Tem a banana rugido Temos a parede de gel, a iniciativa cobra E também o emote golpe do cobra Colecionáveis A gente tem a skin do bastão Skin do facão Temos a skin da M60 Temos a skin da XM8 Skin da AN94 Além do emote agite comigo Onda de braço É a mochilinha aqui, ó Noite de Halloween Que é muito bacana Essa mochila é rara Ela é a terceira vez Eu acho que ela está voltando agora no jogo Mano, agora isso aqui Eu achei uma sacanagem A grande trazer Porque isso aqui foi um item de evento Tá? De um evento que teve De final de ano De aniversário Do Free Fire E ela trouxe aqui de volta Mano, então Cara, tudo pode voltar no Free Fire Mano, tá? Não tem essa De que não vai voltar Tudo pode voltar Só que me admirei Ela foi colocada aqui Em vez de ter colocado aqui em cima Mas tá bom Nos prêmios singelos Aí tem aquelas baboseiras Mano, caixinhas de skin de arma Caixinhas de skin Fragmentos Que eu acho uma sacanagem Vê esses fragmentos Dentro dessas caixas E aqui, né, mano Também fogueirinha Mas só não tem aqui cartão Aqueles cartões de scan e tal Mas o resto Tá aqui Beleza Então vamos fazer O nosso giro gratuito Aqui pra ver O que a gente ganha São dois giros gratuitos Que eles dizem, né Vamos marcar aqui o primeiro Caixinha de arma Sabia E não é dois giros gratuitos, tá? Se vocês viram aí É só o primeiro O segundo já tá sendo pago Mas aqui eles falam Que os dois primeiros giros Ó, haverão desconto Ah, é desconto, né Dos dois primeiros giros Mas no caso O desconto seria Então o primeiro de graça E o segundo por 49 Depois que eu virar aqui Aí acaba Então é mais ou menos isso aí Então é isso que tem novidade E fora isso aí Tem aqui O que já veio, né Que é escolha royale Da 12 Que foi do dia 7, né Em diante Então você pode estar girando E pegando essa 12 Ele por 9 diamantes A partir de 9 diamantes A recarga dragão esmeralda Mano, essa mochila É bacana Mano, eu gostei dela Eu peguei ela Eu achei bacana Só que ela é muito grande, cara Se você ainda não viu ela Ela é um pouco grande Talvez aí na edição Esteja mostrando agora Como que é essa mochila Ela é grande Ela tem esse efeito Quando você pula Ela abre as asinhas No segundo pulo O primeiro pulo é normal O segundo pulo que abre Essas asinhas Eu achei muito bonita Mas só que ela é grande E atrapalha um pouco Na jogabilidade Então hoje é o último dia Para você tentar pegar Ela aí no evento de recarga Beleza, amanhã já tem Outro evento de recarga E a gente vai estar trazendo Aqui o vídeo para vocês também Beleza Oferta especial Ainda tem 3 dias Para você tentar pegar Essas skins Até 90% de desconto Na oferta do dia das mães Ele está escrito giro Já, mas não é um giro É uma compra direta Onde você vem aqui Já compra direto Está vendo Você compra direto As skins Que estão As skins femininas Que estão em desconto Está muito bacana Muito barato Essa aqui é a skin Que a Babi usa bastante Usava, não sei Faz tempo eu não acompanho Mas está aí 199, 149, 99, 299, 199, 199 E 199 É o desconto dessas skins Beleza Vamos mais para frente Paredão das rimas Paredão das rimas Que é uma incubadora Que está trazendo de volta Ela começou de Faltam 3, 5 dias Para acabar Então ela tem a taxa de drop Aqui Tem raro 52% 40% Onde tem Essas coisas Mano Isso aqui É porque eu não estava gravando Eu girei isso aqui E eu ganhei um projeto E não contou Não contou Se eu estivesse gravando Eu já tinha mandado para a Garena Mas não contou Então cuidado Antes que eu girar Fica atento Coloca para gravar Quando você for Girar Porque pode ser que não conte Para você Você pode recorrer a Garena Mandando o vídeo Se você conseguiu Beleza Porque eu tenho certeza Eu peguei um projeto E não contou Aqui Beleza Eu gastei 620 diamantes Aqui E não consegui pegar nada Tá Então fica a dica Para vocês Que vocês estão conseguindo Pegar essa skin aqui Fechou Vamos ver o que tem mais Não tem mais nada Por enquanto E agora galera Eu vou falar para vocês A respeito aqui De um e-mail Que eu recebi Graças a sua denúncia Foram duas denúncias Que eu recebi Que eu dei Foram de hackers Foi essa aqui Essa aqui Era um cara Que estava jogando Com uma pessoa Que era hacker E essa aqui Foi de um hacker mesmo Tá Então se você Caiu em uma partida Mano Isso aqui foi quando Eu estava tentando Pegar meu mestre Eu já estou mestre Eu estava jogando Duol E caí contra esse hacker Inclusive eu tenho um vídeo Aqui eu vou mostrar para vocês Olha aqui Aqui foi o meu parceiro O botinho Olha aí o hacker Ele apareceu do nada Assim ó Ele me matou Ele me matou Ele me matou Meu parceiro Esse aqui Pode ver que o ID dele Aqui ó 314 314 Eu denunciei 314 23 55 62 Tá vendo E a gente mandou Solicitação Depois Para o outro hacker Anterior Que a gente pensou Que foi o segundo Que a gente pegou A gente pegou Dois hackers E esse aqui A gente denuncia Então está compensando Denunciar Se você for Morro para o hacker Denuncia galera Porque compensa Olha só mano Esse hacker Ele estava entrando Na pedra Teletransportando Dando HS E ele tinha feito Amizade Com uma outra Um outro play Tanto que no final Da partida Ele acaba matando Até o player Que estava com ele Ele estava ajudando Ele mata todo mundo Porque a mira gruda Então na hora Que ele matou Um ele matou Os dois Ao mesmo tempo Vocês vão ver Agora aqui ó Ele deu o zoom Ele abriu a mira Matou os dois De uma só vez Ele estava de amizade Com essa aqui Que morreu por último Então esse aqui É o ID dele Esse aqui foi Quando a gente estava Pegando o mestre Vou mostrar aqui para vocês Estava diamante 1 ainda Quando a gente Aconteceu isso Ainda ganhei 20 pontos De boa Mas mesmo assim A gente fez a denúncia E está aqui ó 3, 1, 14, 23 E o resto É aquele que estava lá Então está compensando Você denunciar Galera E se você cair Numa partida E tiver hack Se você tiver aleatório E cair um hack contigo Não se aproveite disso Quita da partida Porque se você ficar na partida Você vai receber denúncia Se eu pronunciar Se for contra mim Eu vou denunciar No caso era esse aqui O parceiro do outro hack E ele foi denunciado E com certeza Perdeu a conta também Beleza? Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Para que vocês tenham curtido E as novidades Que chegou hoje Na segunda-feira Dia 10 de maio E é claro mano Deixa seu like aí Se inscreve aí Para estar acompanhando Nas próximas notícias E eu vou ficando por aqui Fiquei com Deus E eu fui